Oi, meu nome é Ana Paula, eu entrei na UFG em 2007 e fiz publicidade na FIC, que antigamente era FACOMB. As experiências que eu passei na FACOMB que mais me marcaram, que eu mais lembro, foi um projeto que a gente teve de extensão, houve um projeto e a gente fez uma Kombi, pintou uma Kombi com ícones que representavam os quatro cursos, que na época eram publicidade, jornalismo, relações públicas e biblioteconomia. E aí foi um colega meu que fez a arte e a gente foi uma equipe de mais ou menos uns 15 a 20 alunos, que a gente desenvolveu isso em umas férias de julho. Outra coisa engraçada que aconteceu, que foi mais marcante, foi a viagem para Paraty. A gente, numa disciplina de audiovisual, foi para Paraty para desenvolver, para estudar e a ideia era gravar um vídeo lá. E então a gente ficou alojado numa região muito periférica da cidade e a gente passou vários perrengues, várias situações difíceis, mas foi muito engraçado. Depois que eu me formei, eu fui fazer outro curso, fui fazer arquitetura na UEG, mas senti muita saudade da UFG, porque a UFG é uma instituição que sempre me contemplou, que tem um senso de comunidade e de participação. E em 2016 eu fiz uma disciplina na cultura visual, que é o programa de pós-graduação da FAV, das Artes Visuais da UFG, da Faculdade de Artes Visuais, desculpa. E foi um retorno, uma forma de voltar a conviver no ambiente universitário, porque eu passei seis meses convivendo ali, fazendo a disciplina. Início de 2017, entrei para o mestrado da FIC e eu gosto muito da UFG, é uma universidade que tem um senso de comunidade, que eu acho que acolhe muito bem os estudantes. E a gente se sente realmente parte do espaço. Todo mundo é um pouco dono, assim, é um pouco nossa casa, um pedacinho. Quero tentar voltar para ser docente, assim, ter interesse pela carreira acadêmica e o meu ideal é ser docente na faculdade, na UFG.